Bom dia, então nós comparecemos aqui na BS-116, próximo ao posto F2, onde deparamos com dois veículos acidentados. Os dois motoristas e o condutor da carreta, tanto o condutor do automóvel, se encontravam conscientes, orientados, nos repassando um pouco da dinâmica da situação. A princípio, a carreta se encontrava dentro do posto, estava acessando a pista de enrolamento, um veículo estava seguindo o sentido Muriáé, a cidade de Mirador, pela BS-116, onde, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção, vindo a colidir com essa carreta que acessava a pista de enrolamento. O condutor deste veículo não sofreu ferimentos graves, apenas ferimentos leves, o mesmo até recusou o atendimento da guarnição do corpo de bombeiros. A Polícia Rodoviária Federal já se fazia presente, verificando a dinâmica do acidente, verificando a real causa do acidente.